Fala pessoal, tudo certo aí com vocês? Hoje eu quero falar de um assunto aqui que já deve ter acontecido com alguém que está assistindo esse vídeo, que é deixar a moto parada por alguns dias e quando você vai dar partida a moto não pega porque não tem bateria. Ou se não, você roda bem pouco, fica trocando bateria uma vez por ano. Isso não é legal, né? Mas tem um jeito de resolver essa situação e eu vou ensinar isso pra vocês hoje. Toda bateria sofre um processo de autodescarga. E o que é isso daí? Mesmo que os terminais estejam desligados e essa bateria esteja carregada, depois de um tempo ela vai descarregar. Isso é absolutamente normal. Às vezes o cara tem aquela moto que ele usa pouco e desconecta o terminal da bateria e mesmo assim quando ele vai dar partida a moto não pega. Isso acontece pela autodescarga. Essa autodescarga pode ser mais rápida ainda se a gente tiver algum consumidor na moto, tá? Por exemplo, aqui está tudo ligado e eu tenho um alarme nessa moto. Esse alarme vai consumir diariamente uma quantidade de energia e essa bateria em até uma semana ela pode estar totalmente descarregada. A bateria, quanto mais ela descarrega, menos tempo ela dura. Por isso que aquele cara que usa a moto todo dia, né? Igual uma pessoa que usa a moto pra ir trabalhar, a bateria dura muito tempo, pode chegar até 5 anos de vida útil. Já aquela pessoa que usa a moto só de final de semana, no máximo ali um ano já precisa trocar a bateria de novo. Mas mesmo rodando pouco, tem uma solução pra fazer a bateria durar bastante tempo. Existe um aparelho que mantém a bateria sempre recarregada. Não é um carregador convencional, tá? Que a gente coloca, carrega a bateria, depois desliga, tem que ficar monitorando. Não. O aparelho é como se fosse um carregador de celular. Você coloca ele aqui, ele vai recarregar a bateria. Quando ela estiver recarregada, ele só mantém a carga dela. E você pode deixar o aparelho ligado aí por semanas, meses, pode deixar até por anos. Não tem problema nenhum. Isso é muito utilizado em motos da Harley Davidson, né? Porque as motos têm um alarme original de fábrica que consome bastante bateria. Então eu vou pegar minha Harley ali pra mostrar pra vocês esse aparelho. Esse daqui é o chicote do aparelho. Eu deixo ele sempre ligado na moto, tá? Esses fios estão indo lá pra bateria. Quando eu chego em casa, eu desconecto aqui, ó. Pego o restante do chicote do aparelho e ligo. E aí eu posso deixar ligado direto até a próxima vez que eu for usar a moto, tá? Aqui o aparelho tá desligado, mas eu vou ligar ele na tomada aqui pra mostrar pra vocês. Ele tem um LED. Deixa eu conectar aqui. O LED começa a piscar vermelho, né? Se a bateria estiver descarregada, ele fica vermelho. Quando a bateria está totalmente carregada, ele fica verde. Isso significa que ele tá mantendo a carga da bateria, né? E não mandando mais energia. Só mantendo. Eu posso deixar quantos dias eu quiser isso daqui ligado. Geralmente o aparelho também vem com esse outro chicote aqui, tá? Caso você não queira deixar isso daqui direto na sua moto, você pode usar esse chicotinho aqui. Ele liga no aparelho e os terminais aqui você conecta na bateria, né? Eu prefiro esse daqui, porque eu não preciso ficar toda hora tirando o banco da moto pra acessar a bateria, tá? Mas pra quem quiser, né? Pode usar esse aqui também. O pessoal sempre pede pra eu deixar link aqui quando eu mostro alguma coisa, mas eu não vou deixar o link porque eu não vendo o aparelho, tá? Eu só utilizo. Mas não tem segredo. Colocou no Google aí, mantenedor de baterias, vai aparecer pra vocês. E também não se apegue à marca, tá? Esse é o que eu uso aqui, né? Que eu tô acostumado a usar, mas tem diversas marcas. Aí você pode comprar da marca que você achar melhor. E é isso daí, pessoal. Foi mais uma dica. Então dá sim pra fazer a bateria durar por bastante tempo, mesmo você utilizando a moto, ou que você tenha alarme, rastreador na moto, não importa, tá? Com o aparelho você consegue fazer a bateria durar por vários anos. Pra quem não conhece nosso outro canal, nós temos um outro canal dedicado a motocicletas Harley Davidson. Vou deixar o link do nosso outro canal aqui na descrição pra vocês. Segue a gente lá também. Pra quem gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like. Pra quem ficou até o final, muito obrigado. Valeu e até a próxima. Tchau.